Olá, minha amiga, tudo bem com você? Sou Marcia Rocha do Ateliê Costura Criativa. Esse vídeo já tinha aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos meu, tava cheio de mimimi, de conversa. Eu peguei, reeditei e agora está novinho. Vai direto o que interessa, fazer uma linda necessaire com dois zíper. Essa aqui, olha que linda que fica. Ficou curiosa? Então, assiste o vídeo e não esqueça de deixar seu comentário aqui no botão vermelho. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações que toda semana sai um vídeo novo aqui no canal. Vamos à aula? Vamos para o material? A gente precisa de um tecido 30 por 30. Estou usando aqui um acoplado. Corta uma tira e coloca na manta ou no acoplado. Passa umas costurinhas aqui no meio para firmar bem. Ou só uma costurinha de segurança aqui na volta, um zigue-zague. A gente vai precisar de dois zíper, um pouquinho maior que 30 e quatro forros 30 por 11. Eu fiz uma alcinha de mão, já coloquei o mosquitão, tá pronto. Eu vou deixar um link dessa alcinha de mão que eu já fiz. E precisamos fazer duas alcinhas para botar uma argolinha que eu fiz de 4 por 10 também. Dobro o meio, vai no ferro ou passa bem a unha mesmo, ó. Abre o tecido de novo, dobra uma dobradinha aqui e passa bem e fecha. Vai na máquina e passa duas costurinhas aqui, ó. Depois a gente vai colocar a argola, coloca a argola e passa uma costurinha aqui, um retrocesso e faz segurança aqui. Bom, vamos começar. Peguei aquela tira que é 4 por 30, o zíper, coloca frente com frente, acha o meio aqui, coloca os prendedorzinhos. Eu passo uma costurinha bem aqui na beirinha de segurança. A gente coloca o forro, começa com o retrocesso. Eu vou colocar a minha agulha bem para o lado esquerdo. Coloca tudo para o outro lado, ó. A gente passa um pressponto, o tecido principal, com forro. Aí, eu aumento aqui na máquina, pontinho 4. Já fiz o pressponto. No outro lado, a gente coloca o outro zíper. Direito do zíper com o direito do tecido, com os grampinhos. Agora, a gente vem com forro. Coloca o forro, desvira e faz o pressponto. Um segundo forro. Tecido principal, eu já achei o meio, ó. Direito com direito. Coloca os grampinhos e faça aquela costurinha de segurança. Depois, a gente vem com forro. Agora, a gente coloca o forro. Coloca os grampos. Coloca o suco. Esse último aqui que a gente colocou, a gente abre para um lado. Deixamos ele sozinho para um lado e dois para o outro. Vai passar um pressponto aqui que está faltando. Então, agora, a gente está com três forros. Pega essa ponta de zíper aqui e leva lá na outra ponta do nosso tecido. A costura de segurança bem na pontinha. E a gente vem com forro. Ó, já passei a costura de segurança. Agora, a gente está com os quatro forros. Tem que presspontar esse lado aqui. Vou ter que abrir o zíper. Abrir todo o zíper aqui e depois a gente coloca o cursor. Faz um pressponto aqui. Abrir aqui, ó, o zíper. Pra fazer o pressponto. Então, agora, tem que colocar o cursor. Um pouquinho aberto aqui. Agora, a gente desvira. Com esse meio aqui, o meio aqui daquela tira que a gente fez. Com esse aqui, ó. Eu já tinha feito um cortezinho aqui, ó. Um pique aqui. E na parte de baixo, com a nossa argolinha. Dois forrinhos para um lado e dois para o outro. Uma costura, um pezinho de máquina e com retrocesso. Passa todo o forro para o outro lado e passa aqui, ó. Procura bem aqui o dentinho. Faça até o outro dentinho. Início com retrocesso e no final também. Retrocesso até o final. Nos dois lados a gente vai fazer. Depois que a gente corta esse zíper. A gente começa com o retrocesso. Termina o retrocesso. Depois a gente corta essa pontinha aqui. Eu já fiz nos dois forros, tá? Já fiz a caixinha aqui, ó. Em todos os lados, ó. A abertura que eu deixei aqui. Vamos desvirar nesse acerto. Coloca bem nos cantinhos. O espaço que ela tem, ó. Bem grande. Vamos fechar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, eu convido você para participar do meu grupo lá no Facebook gratuito. Lá eu consigo tirar suas dúvidas mais rápido. Aqui no YouTube eu também tiro as suas dúvidas. Mas às vezes demora um pouquinho. Lá no grupo é mais rapidinho. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu grupo. Se inscreva no canal. Entra lá no meu grupo e vamos costurar juntas. Um abraço e até a próxima semana.